Boa noite! O Câmara Notícias desta sexta-feira, 21 de novembro, está começando. Confira as manchetes desta edição. Há poucos dias da abertura da programação de Natal, veja como estão os preparativos na cidade. Gestão pública. Erechim recebe premiação do Sindifisco e Fisvec. Fesciata é a atração neste final de semana em três arroios. Vereadores manifestam posições sobre militares no poder e ditadura. Erechim recebeu premiação do Sindifisco e Fisvec com o projeto da informática educativa Novas formas de aprender, novas maneiras de ensinar. Também ficou entre os melhores projetos de inclusão, entrando para o livro de ouro com o projeto Boas Ideias Mudando Vidas. O secretário municipal de Educação, Alderi Oldra, foi a Porto Alegre com o prefeito Polis, Vistiana Oliveira e os colegas de sua pasta para receber esta premiação como gestor público. Esta semana, Oldra falou para a TV Câmara sobre esta conquista. Para Erechim foi muito gratificante nós sermos, mais uma vez, contemplados, premiados, com a premiação do Sindifisco e da Fisvec. Com o projeto Novas Formas de Aprender, Novas Maneiras de Ensinar da Informática Educativa, através do Núcleo Tecnológico Municipal, que faz todo um trabalho de formação aos nossos professores das diferentes áreas do conhecimento, para que os professores possam trabalhar com os estudantes do ensino fundamental nas nossas escolas municipais com o uso dos NET. Todos os estudantes do ensino fundamental, em torno de 4 mil estudantes, têm esta ferramenta nas escolas do NET, para poder, então, uma ferramenta, um instrumento para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então, um reconhecimento de todo um trabalho que é feito através do governo municipal de Erechim, de seus investimentos, do carinho que tem pela educação, do entendimento de que investir em educação é investir no desenvolvimento das pessoas, inclusive mudando a vida das pessoas. Um reconhecimento do trabalho das nossas equipes diretivas, coordenações pedagógicas, professores, funcionários, estudantes e também das famílias que acompanham, que apoiam, que incentivam a vida escolar de seus filhos. Então, é uma conquista da comunidade erechinense, representada pela educação, um trabalho todo também desenvolvido na Secretaria Municipal de Educação, através da Diretoria de Informática do Núcleo Tecnológico Municipal. Então, uma soma de esforços de várias pessoas, de muitas pessoas envolvidas no trabalho ligado à tecnologia da informação. Então, foi uma premiação da categoria Tecnologia da Informação. Nós recebemos, então, esse troféu destaque que vem contemplar, prestigiar e nos desafiarmos a buscarmos cada vez mais ampliarmos a qualificação do processo aos nossos estudantes que estão nas nossas escolas. Então, isso é muito satisfatório para nós. Por outro lado, também desafiador para que possamos continuar com esses investimentos, com incentivo às pessoas que fazem com que o trabalho aconteça na prática, nas nossas escolas. Uma outra premiação que nós tivemos foi, nós estamos participando, então, de um livro que foi construído dos 12 anos de premiação que teve do Sindifisco e da FISVEC, colocando, então, um projeto de erechin, da educação inclusiva, como um dos 12 melhores projetos dos últimos 12 anos do Estado do Rio Grande do Sul, com o projeto da inclusão, boas ideias mudando vidas. Então, nós temos esse projeto contemplado também neste livro de ouro, como foi denominado, então, que vai ser espalhado por todo o Estado do Rio Grande do Sul. Todos os municípios receberão este livro, com a experiência de erechin também sendo incluída como uma das melhores experiências do Estado do Rio Grande do Sul. O suplente de vereador Cláudio da Silveira, do PDT, teve aprovado na sessão ordinária da última semana, pedido de informações solicitando ao Executivo o andamento das obras e o prazo final para a conclusão da transposição do Rio Cravo. Para o vereador, a solicitação é necessária pela proximidade do verão, evitando o risco da falta d'água em Erechim. Assunto comum nas redes sociais e até em manifestações de rua. Os lugares ao poder, corrupção e ditadura também motivaram manifestações de vereadores na tribuna do Legislativo. Gostaria de vir nesse espaço político para falar de coisas que alegram a população. mas depois do que a gente presenciou a ação positiva da Polícia Federal, a gente fica muito preocupado. E aí quando sai no zero hora a nominata de deputados que se elegeram e vários deles circularam por aqui, o dinheiro que foi desviado e roubado lá comprou voto aqui, fez campanha aqui. E são vários partidos, são vários partidos, e sem contar porque não aparece aqui, se fosse quem afribou e para quem doou, as empresas que operam os sistemas da caixa econômica, das lotéricas, dos bancos, das doações das empresas que têm parceria com obras públicas. Como diz um professor amigo meu, negociar com o governo é o melhor negócio, melhor do que estar na iniciativa privada, porque os contratos te dão garantia de lucro, mas não se contentam mais com a garantia de lucro dos contratos, virou uma máfia, diziam que os traficantes são mafiosos, eles são acho os penúltimos, a maior máfia que está acabando com o país está no corpo político, e quase em todos os partidos. E aí, só muda o valor do tamanho da esfera. Mas a metodologia é a mesma. O governo paga muito acima do que vale a obra e pega uma parte em propina para financiar a campanha de candidato que não vai fazer lei para combater a corrupção. É assim que a roda está girando. Eu pago o dobro e tu me dá metade, porque eu vou fortalecer o meu partido, dizendo para a população que depois vai fazer as leis para combater esse vício que tu financiou. Agora sai no jornal que isso aqui acontece há mais de 20 anos. E acredito que sim. Isso aqui acontece desde os outros governos. Mas eu nunca votei no Fernando Henrique. E também não votei nos outros governos. Mas eu votei no Lula. Eu votei na Dilma. E nesses que eu votei, eu tenho o dever e o direito de cobrar uma política diferente. Desses eu tenho o direito. Porque eu pago o meu imposto. Agora, se é para fazer que nem os demais, então não apresentassem um discurso de combate à corrupção. Mas nós temos que, de fato, acabar de vez com a corrupção. Isso não tem preço para nós brasileiros. Já pensou quando o último governo militar, que se chamou João Batista Figueiredo, que ele dizia, e ele disse numa entrevista, e eu assisti, e eu me lembro, porque eu tenho 51 anos, e me lembro muito bem disso, se ele, um repórter perguntou para ele, se ele ganhasse um salário mínimo, o que ele faria da vida? Ele se dava um tiro, ele se matava. Porque ele não saberia viver com o salário mínimo. Então, essa é a questão. Hoje nós estamos avançando nessa questão democrática, e hoje existe, pelo mínimo, um salário que não seja, não é tão decente, mas ainda o trabalhador consegue sobreviver, porque ganha até melhor que um salário mínimo, em muitas empresas aqui do nosso Estado, do nosso país e do nosso município. Então, nós temos que analisar essas questões. E quando perguntaram ao último governo militar, João Batista Figueiredo, mais uma vez, que ele tinha uma granja de cavalos, e ele disse, eu prefiro lidar com meus cavalos do que lidar com gente. É isso. Esse era o regime militar, que é a ditadura militar. Quer dizer, eu prefiro, eu, particularmente, como cidadão brasileiro, cidadão eriginense, cidadão gaúcho, eu prefiro, de fato, trabalhar da forma mais democrática possível e ter essa liberdade e trabalhar incansavelmente para nós ter mais cidadania e mais direito e mais justiça para todos. E fora a corrupção. Aprovado na última sessão ordinária, pedido de providência solicitando reparo no quebra-molas na Avenida Caldas Júnior, no bairro Três Vendas. Iniciativa do vereador Claudemir de Araújo, do PTB. Segundo ele, está faltando acabamento na lateral do quebra-molas, facilitando o desvio de motociclistas e causando acidentes na via. Confira agora os projetos de lei e pedidos de providências aprovados na última sessão ordinária. Projeto de lei executivo 169. Recebe através de doação parte da chácara número 17 da rua Luiz Andrish, esquina com a rua Augusto de Cali, de propriedade do senhor Gelson Gonesi. Projeto de lei legislativo 17. Hernani Melo. Denomina a artéria de nossa cidade de Rua Narciso José Dagoberto Fiebig, empresário. Requerimento 66. Sérgio Bento. Envio de votos de louvor ao estudante Anderson de Oliveira Júnior pela conquista da medalha de bronze na 17ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Requerimento 67. José da Cruz. Envio de votos de congratulações à senhora irmã Cacilda Prigol pelo relevante serviço prestado à comunidade escolar da nossa cidade. Requerimento 68. José da Cruz. Envio de votos de congratulação ao irmão Luciano Pereira Paiva pelo lançamento do livro com título A Arte de Mudar o Mundo com Amor e Fé. Pedido de providências 382. Cláudio da Silveira. Estudo de viabilidade para alteração das faixas de segurança que se encontram embaixo dos semáforos. Pedido de providências 383. Cláudio da Silveira. Estudo de viabilidade para alteração das faixas de segurança que se encontram muito próximas às rótulas de trânsito. Pedido de providências 384. Cláudio da Silveira. Fiscalização e notificação nas obras de nossa cidade que invadem o passeio público na fase de construção. Pedido de providências 385. Cláudio da Silveira. Instalação de um redutor de velocidade próximo ao número 789 na rua Domingos Berto, no bairro Três Vendas. Pedido de providências 386. Cláudio da Silveira. Instalação de um abrigo na parada de ônibus na esquina das ruas Domingos Berto com a rua Otoni Servo, no bairro Três Vendas. Pedido de providências 387. Cláudio da Silveira. Abertura da rua Paralela, rua Antônio Santim, que liga as ruas Santa Rosa e rua José Pigoso. Pedido de providências 388. Cláudio da Silveira. Solicita providências necessárias quanto à situação da rua Antônio Santim entre a rua Santa Rosa e José Pigoso, no bairro Ipiranga. Pedido de providências 389. Cláudio de Araújo. Estudo de viabilidade para retirada do semáforo na avenida José Oscar Salazar, no bairro Três Vendas. Pedido de providências 390. Cláudio de Araújo. Retirada do estacionamento oblíquo para paralelo na avenida José Oscar Salazar, no bairro Três Vendas. Pedido de providências 392. Enis Candolara. Realização de operação tapa-buracos em toda a rua Anitta Garibaldi. Estudo para asfaltamento da via. Pedido de providências 393. Leandro Basso. Verificação de como se encontra a sinalização do cruzamento entre as ruas Passo Fundo e Argentina. Pedido de providências 394. Enis Candolara. Instalação de lombadas na rua Antônio Dalmolin, nas proximidades da Escola Estadual de Ensino Fundamental Victorizer. Pedido de providências 395. Luiz de Brito. Solicita que seja refeita a elevada e a faixa de segurança na rua José Reinaldo Angonese, em frente à Praça Pública. Pedido de providências 396. Luiz de Brito. Repintura da faixa de segurança localizada na rua Torres Gonçalves, em frente ao INSS. Pedido de providências 398. Claudemir de Araújo. Melhorias na rua João Paulo, bairro Presidente Vargas, e aonde existe uma lombada que seja substituída por uma faixa elevada. Pedido de providências 399. Claudemir de Araújo. Solicita que seja feita a faixa de pedestres elevada na avenida José Oscar Salazar, no bairro Três Vendas. Pedido de providências 400. Claudemir de Araújo. Implantação da pavimentação asfáltica na rua Fermino Riccardi, trecho entre as ruas Antônio Zucchi e Dário Rostro, no bairro Presidente Vargas. Indicação 17. José da Cruz. Solicita da empresa RGE a troca e o deslocamento de um poste de luz na rua João Poerari, esquina com a rua Santo Esfredo, no bairro Presidente Castelo Branco. Na sessão ordinária da última segunda-feira, vereadora Clarice Moraes, do PMDB, apresentou pedido de providência sugerindo o projeto de lei ao Executivo que estabeleça a isenção da tarifa de transporte coletivo urbano no segundo sábado de cada mês. Ela afirma que a sugestão visa dar mais acessibilidade à população que depende deste transporte para chegar nos centros comerciais. Também destacou que essa iniciativa apoia a sugestão da Turma de Gestão Pública da Unopar em Erechim, apresentada aos vereadores antes da sessão ordinária no dia 17. Neste final de semana, acontece a quarta edição da FECIATA, Feira Comercial, Industrial e Agropecuária de Três Arroios. No programa Pauta Livre desta semana, o prefeito Lírio Zarista falou sobre a importância desta festa para a cidade. O investimento, na realidade, que a gente tem feito, o poder público, é justamente para mostrar o que nós temos de potencial, tanto no setor industrial, no setor comercial, serviços e agropecuário, que é a base da nossa economia. Então, a feira terá um enfoque muito forte no setor agropecuário. Teremos lá 16 expositores de animais, 60 animais expostos, e esse aspecto das revendas de máquinas, de implementos agrícolas, tem um potencial muito grande, e haja visto que a maioria dos expositores nesse segmento, aqui da região, estarão lá presentes. Então, ele vem a fechar com o que, de fato, é a nossa economia, o que é a base da nossa economia, que é a agropecuária. Uma das épocas mais esperadas do ano está chegando. Estamos falando do Natal, a data mais especial do ano. Em Erechim, a decoração do centro da cidade já está na reta final. Quase tudo pronto para essa festa que já se tornou tradicional. Reunir a família e ir para a Praça da Bandeira acompanhar a queima de fogos e o acendimento das luzes natalinas já virou tradição aqui na cidade. Todos os anos, milhares de pessoas lotam a praça também para acompanhar as atividades e oficinas, que são oferecidas gratuitamente para toda a comunidade. A Vila do Papai Noel, a oficina de brinquedos e a feira de artesanato natalino são as mais visitadas na programação de Natal da cidade, que se estende durante todo o mês de dezembro. Assim como no ano passado, o Natal deste ano promete reunir milhares de pessoas aqui na Praça da Bandeira. A preparação para deixar tudo em dia não para. São árvores, luzes, guirlandas e mais uma série de enfeites que vão ganhando forma nas ruas e praças da cidade. Tudo isso precisa estar pronto até a próxima sexta-feira, quando acontece a inauguração do Natal aqui em Erechim. Deixar a cidade decorada é sempre um desafio. Todo ano, um edital é lançado e uma empresa é contratada para fazer o Natal em Erechim. Neste ano, a empresa vencedora da licitação trabalha com mais de 20 funcionários espalhados pelas praças e ruas da cidade. O trabalho não para. Onde termina um enfeite, começa o outro. A empresa é responsável por manter toda a decoração funcionando até a primeira semana de janeiro e, após, retirar tudo e guardar no barracão da Secretaria de Cultura. Neste ano, a principal novidade são os cubos, que, na verdade, representam pacotes de presente. Os cubos que a gente está vendo ali são cubos novos, então foi tudo material novo. Mas, com exceção das cordas, das cintas, praticamente todo o material é do ano passado, desde as figuras do Papai Noel, da bota, o material da casinha do Papai Noel. Praticamente, dá para dizer assim, 90% é material utilizado de outros anos. O Natal da Erechim, este ano, vai ser o Natal da Criatividade. A gente vai estar reaproveitando muito do material que nós acumulamos em anos no Pavilhão do Natal. Então, estamos apostando nessa reciclagem de materiais na iluminação natalina e também um investimento pesado em cima de uma programação voltada ao espírito natalino na parte da recreação para as crianças de todas as idades. Um convite para a comunidade, então, acompanhar a inauguração, a abertura das luzes aqui no dia 28. Bom, a gente convida, então, a comunidade de Erechim a participar do dia 28 da abertura do nosso Natal, da chegada do Papai Noel, o acendimento das luzes da cidade do Papai Noel. A programação começa a partir das 9 horas aqui no centro de Erechim e se estenda até o dia 23 de dezembro, com atividades muito diversas. A abertura das festividades acontece a partir das 18 horas e 30 minutos. A queima de fogos e o acendimento das luzes está previsto para as 21 horas. Na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas, acontece a sessão especial em homenagem aos 35 anos do Rotaract Clube Erechim Paiol Grande, iniciativa da vereadora Clarice Moraes, do PMDB. O Rotaract foi fundado em 25 de agosto de 1979, nas dependências do Clube do Comércio. O clube é uma entidade sem fins lucrativos, aonde participam jovens a partir dos 15 anos. O Câmara Notícias termina aqui. Na sequência da nossa programação, você vai ver o Histórias da Minha Vida com Luiz Francisco Schmidt. Fechando a programação de hoje, um especial sobre a Crade. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.